É trevo de quatro folhas, é manhã de domingo à toa Conversa rara e boa, pedaço de sonho que faz Meu querer acordar da vida, ai 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 Tu que tem esse abraço em casa, se decide bater asa Me leva contigo pra passear Eu juro, afeto e paz não vão te faltar Ai, ai, ai Ai, eu só quero a vida, a vida pra te levar E o tempo para Ai, é a sorte de levar a hora pra passear Pra cá e pra lá, pra lá, pra lá Ponto a ti Eu juro, afeto e paz não vão te faltar Ah, é a sorte de levar a hora pra passear Pra cá e pra lá, pra lá, pra lá É trevo de quatro folhas, é manhã de domingo à toa Conversa rara e boa, pedaço de sonho que faz Meu querer acordar da vida, ai 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 Tu que tem esse abraço em casa, se decide bater asa Me leva contigo pra passear Eu juro, afeto e paz não vão te faltar Ai, ai, ai Eu só quero a vida, a vida, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá E o tempo para Ai, 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 ai É a sorte de levar a hora pra passear Pra cá e pra lá, pra lá, pra lá, pra lá Eu só quero a vida, pra lá, pra lá, pra lá Ah, é a sorte de levar a hora pra passear Pagai pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá Quando a vida Eu só quero a vida, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá Se inscreva no canal